Canal Curiosidades da História de Tudo apresenta Curiosidades sobre Café Filho, 18º presidente do Brasil João Fernandes Campos Café Filho nasceu em Natal, Rio Grande do Norte, em 3 de fevereiro de 1899, foi um advogado e político brasileiro. Seguem algumas informações curiosas sobre ele. Número 1 Foi o único portiguário e o primeiro protestante a ocupar a presidência da República do Brasil. Também foi o primeiro a exercer a presidência tendo nascido após a proclamação da República. Número 2 Assumiu a presidência depois do suicídio de Getúlio Vargas. Só que ele também quase bateu as botas durante seu mandato. Teve um ataque cardíaco que o obrigou a ceder o cargo ao presidente da Câmara, Carlos Luz. Número 3 Seu governo foi marcante pelas medidas econômicas liberais comandadas pelo economista Eugênio Gooding, defensor de uma política econômica ortodoxa. Reduzindo gastos públicos como combate às dificuldades da economia, além limitar o crédito. Criar uma taxa única de energia elétrica e a retenção automática do imposto de renda sobre os salários. Número 4 Para ter apoio parlamentar, Café Filho declarava o caráter provisório do seu governo e que não possuía maiores pretensões políticas. Foi, portanto, um governo conciliador com a participação de militares, empresários e políticos. Você conhece mais curiosidades sobre Café Filho? Conta para a gente nos comentários aí embaixo. Gostou do vídeo? Então, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Para conhecer mais curiosidades da Histórias de Tudo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Conheça nossos outros vídeos. Obrigada por assistir.